Caros amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino da Eagle VE441. Esse violino o músico não veio até o ateliê e sim nos enviou um instrumento. Para você enviar esse instrumento, basta entrar em contato através do WhatsApp na descrição que eu vou passar todas as opções de valores, enfim. Fiz todos os ajustes nas carabelhas, pontas bem arredondadas, certinho, o que facilita muito a afinação. Substituição da pestana por uma pestana em osso, limpeza do espelho, polimento, limpeza do verniz e polimento. Cavalete, todo o ajuste dele, pés bem assintados, ângulos, chânfros, brasão carimbado a fogo, cunha de ébano para a corda não afundar. Ajuste da distância do estandarte, substituição da alma por uma alma em habito alemão e o rabicho em kevlar, que a gente recomenda sempre por resistência, tá bom? Do que está aqui, em algumas coisas. E vai levar de 30 a 90 dias para abrir o som. Sempre após afinar, verifique a posição do cavalete, se necessário por giro. É muito importante para o cavalete não empenar e mantermos a manutenção periódica a cada 6 meses. Agora a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico. Quaisquer dúvidas, estamos à disposição.